E aí, Tressel, tem alguma consideração a esse respeito? Alô, alô! Ih, acho que o Tressel... Ah, não, o Tressel tá mutando aqui. E aí, vai lá. Foi mal. Desmutei a vocês. Desmutei, desmutei, desmutei. Não, ele falou que não pode contribuir com esse sistema, ele tem que começar logo aí, velho, porque... Ele tem que começar a não pagar imposto aí, né? E outra coisa, se o Legacy de Roma acabou, como é que tem Legacy hoje? Né? Ó, a sociedade ocidental, ela tem quatro alicerces, né? Roma, Grécia, Israel e... Roma, Grécia, Israel... Roma, Grécia, Israel e Salamanca, sei lá se me lembro. É porque faz tempo que eu não sou Olavete, né? Porque ele começou a falar um monte de besteira. Mas, enfim... Os sistemas financeiros, eles precisam de um sistema judiciário. O que ele tá falando aí, um sistema de mercado... O mercado, ele precisa de um sistema judiciário. Ele tá falando é o fim da instituição que dá a garantia jurídica das coisas. Por mais que a gente tenha nossas ressalvas, né? Você tem a certeza que você quer, pelo menos, saber que sua nota fiscal tá valendo de alguma coisa. Desse alabinho que você está usando pra assistir essa live. Não é verdade? E aí, pra completar, pra completar, eu ainda acho que esse papo de ficar lutando contra isso aí, esse sistema... Pra mim, tá parecendo muito ciclo de mentalidade revolucionária. Uma coisa pequena achando que enfrenta uma coisa grande, que é o Estado, viu? Vocês tomem cuidado aí com esses discursos aí. Porque tá aparecendo muito discurso de intervencionista, de comunista, de ANCAP. É só usar o mesmo discurso e colocar Bitcoin no lugar, entendeu? Uma mentalidade revolucionária. Ah, que vai revolucionar tudo, não sei o quê. Mano, a população, ela quer o mais fácil. Hakuna era ANCAP? Qual o problema com ANCAP? Hakuna era ANCAP? Hakuna tava errado? Eu não sei. Ele me ensinou a ser anti-ANCAP, que eu saiba. Que ele me explicou que as pessoas não podem... O ANCAP não vai dar certo porque as pessoas são dependentes umas das outras. Foi ele que me ensinou isso aí. Aí, voltando. Aí, pra concluir logo. Vocês estão esquecendo do fator principal, que o Estado garante a segurança do mercado pro homem poder crescer nesse mercado, pra se destacar pras honradinhas. O Amoedei só fala aí em pegar mulher, em escravizar mulher, em comprar mulher. Ele tá doido pra usar o Bitcoin dele pra comprar menina, é só isso. Vocês não tem que se impressionar com isso, isso é a coisa mais normal do mundo. Isso é pras próximas pessoas. Isso é pras próximas gerações. É o papo do legado. E aí, o papo de morrer, não sei o quê. Eu não quero morrer, não. Eu não quero enfrentar Estado, não. Eu não tenho força policial contra o Estado, não. Tá doido? E eu quero é ficar bem. Eu quero ficar jogando meu videogame de boa. Você vai morrer. Eu sei, mas eu vou pro céu. Eu quero ir pro céu. Tranquilo. Eu tô muito de boa aqui, galera. É, tem que ter fé. Se tu não tem fé que vai pro céu, que diabos tu tem fé. Oxe. Tem que acreditar, né, não? Claro. Tem aquela coisa, velho. Eu prefiro a tranquilidade, ficar aqui no meu sítio, capinando aqui, colhendo da horta aqui, jogando meu videogame, dando uns beijinhos aqui na Maisam, né, só de boa aqui. Ganhando dinheiro com o Bitcoin, ganhando dinheiro na Bolsa de Valores e jogando videogame. Eu quero até marcar uma live de videogame contigo, viu, Coruja? Não esquece, não, viu? Tamo junto, vamos marcar. A gente tem que jogar, mué. Tem videogame? Tem que ter videogame. Tem Bitcoin, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem que ter videogame. Não é não? Rapaz, eu não jogo videogame há muitos anos. Ué? É um bom hobby. Bora, pô. É um bom hobby. É, enfim. O louco me fudir. Vai, fala mais aí. O intuito de toda a vida também, de toda a vida, cara, nem é do céu dos seres humanos. É realmente a paz, né? Então, enquanto você estiver em paz, tá tranquilo, velho. Então, o cara tá ganhando dinheiro tanto no Legacy quanto no Bitcoin, tá indo bem. Agora, eu concordo. Tem que estar preparado pros dois lados, irmão. Tem que estar preparado por dois lados. Tanto o Bitcoin, caso ele venha a quebrar, ser destruído completamente. Ou caso o estado de exceção venha a destruir todas as moedas. É, eu não sei o futuro, velho. Mas pode ser que não tenha tempo nada. Sim, sim. O Amoedo, ele me lembra muito um livro que eu li no passado, que era do Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Que essas previsões, aquela coisa toda, é um discurso sensacionalista. Assim, ele é muito forte o teu discurso, Amoedo, entendeu? Com todo respeito, eu acho bonito isso aí. Que atiça a galera que assiste, entendeu? É isso aí mesmo, entendeu? E vocês podem até ver que ele tem alguns argumentos aí que eu até poderia concordar, mas acontece que ele é muito fatalista e eu não tenho uma mentalidade fatalista. Investidor não pode ter mentalidade fatalista, porque eu quero que dê certo os investimentos. Eu quero que a sociedade fique em paz. Eu quero que o pleno emprego da necessidade dos homens de transar com as mulheres e gastar dinheiro pra poder se destacar com elas continue. pra gente continuar ganhando o nosso dinheirinho com os nossos investimentos tranquilamente, pô. Eu não tô desejando o fim das moedas fiduciárias ou sucesso. Não, eu quero que tudo dê certo. Viu? Beleza? Que o status quo permaneça. Isso, ginoteísmo sempre. Falou e disse, então. Beleza, vamos para as próximas aqui. O Gustavo do 10 reais e disse, Renato, conheci seu conteúdo através da live do Petri. Admiro sua corrente de mandar várias verdades em um ambiente cheio de NPCs que ainda te chamam de louco nos comentários. Parabéns pela live, você e o Coruja produzirem um conteúdo de alto nível fino, senhores. Muito grato aí, Gustavo, pelos elogios e pelos 10 reais, mano. Ajuda muito o canal. Fico muito grato. Ó, o Quadricel aqui, ó. Deve ser... Brada do Tricel. Ele mandou aqui uma mensagem. Deixa eu parar aqui, só mesmo. Ainda dizem como tô deixando legado, né, Coruja? Pô, legado intelectual, mano. É esse aqui? É, Quadricel. Ela mandou até uma pergunta pra você aí, Tritri. Ele diz... Mandei. Mandou cinco reais e disse, Pro Tricel, cripto tem potencial de enfraquecer o estado e corrigir incentivos no mercado. Para o Renato, empresas geram valor sim. Ninguém vive sem uma empresa de saneamento. Isso é oportunidade de lucro. E aí, Tricel, comentar algo a respeito? Cripto tem potencial de enfraquecer o estado e corrigir... Na verdade, ele não tá dizendo que para o Tricel é isso que ele pensa. É o que ele fez no comentário. Para o Tricel, ele diz... O cripto tem potencial de enfraquecer o estado e corrigir incentivos no mercado. E ele diz, para o Renato, empresas geram valor sim. É uma mensagem que ele quer passar, né? Para o Renato, empresas geram valor e ninguém vive sem nenhuma empresa de saneamento. E isso é oportunidade de lucro. Só pra explicar aí o comentário. Continue. Sim, eu acho que a tecnologia das criptos vai ajudar os bancos centrais a modernizar a questão da moeda digital, né? E a gente vai ver aí, próximos anos, o real digital que vai ter aí, que vai rastrear o bando de bandido safado, né? Bicho, eu odeio bandido, velho. É a única coisa... Ó, eu não vou casar, eu não vou ter menino, eu não ando mexendo com coisas ilícitas, eu não tô chamando a mira do estado pra mim. Mas bandido é foda, velho. É a única coisa que a gente não pode controlar. A gente só pode tentar evitar, né? Com a mentalidade de combate urbano, né? Mas enfim. E sobre o... Ah, isso aí é pro Renato. Manda aí pro Renato. Eles são empresas de valor, né? A maioria das pessoas na Bahia, elas têm tratamento de esgoto, sim ou não? Em Coruí. No Brasil, não tem, mas na Bahia. Salvador, você sabe qual tratamento que faz da água de Salvador? Não faço a menor ideia, nem sabia que existia. Diga aí. Eles bombeiam numa caixa de areia e mandam bronca no mar, velho. Tipo assim, você acha realmente que a maioria das pessoas no Brasil não vive sem empresa de saneamento? 98% dos municípios é lixão, porra. Os caras nem enterram o lixo, porra. A gente vive num estado de exceção absoluto, porra. Claro, a maioria das pessoas vive sem empresa de saneamento. A maioria das pessoas, inclusive, que tem um saneamento decente é porque elas mesmas cavaram e fizeram a porra de uma fossa certa que é dentro de casa, não é isso? É, isso é verdade. No Brasil, a galera tem que... Isso foi um excelente. Tudo que depende do estado, o estado tem um toque de merdas. O que ele tocar, ele corrompe e apodrece, não é isso? Tô aqui de merda. Esse foi um exemplo excelente. Se o cara fizer dele, vai ser bem feito. Se o estado fizer, vai ser uma desgraça, não é isso? É verdade, velho. Que é um trabalho bem feito, faça você mesmo. Coruja. Você tá cagando. Oi. Coruja, Coruja. Coruja. Oi, cara. Eu tenho um fundo imobiliário em aterro sanitário, viu, galera? Sugem mais o Brasil aí, viu? Tamo ganhando dinheiro. Valeu! Sugem mais o Brasil? Foda. Bom, enfim, vamos pra próxima pergunta aqui, cara. Easy. Vamos ver. Você tá dizendo que eu sou carente. Galera, eu sou extremamente carente, viu? Carente de amor. Tem um amorzinho aqui da Maisam. Ah, doente de amor. Procurei remédio na Maisam. Vai lá. Cadê aqui, ó? Ó, é boa. A galera quer que eu fale da Maisam. Vocês não mandam perguntas sobre a Maisam, Badgay? Ah, os caras... Não, mas aí é cocagem. Pô, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto porque qualquer coisa fala da wife dos outros cocagem. Eu não gosto que eu fale da Maisam. Eu tenho a G2C aí, meu irmão. Eu tenho a G2C aqui. Qualquer coisa nós resolvem aqui na bala mesmo. Aí. Pronto, acabou. Aí, tá vendo, Renatão? O Tricel tá meio armado, mano. Tá pronto pro estado de exceção. É morrer atirando, mano. Isso aí. Eu tô pronto pra tudo. Pro estado de exceção, pro estado normal, pro estado ordinário, extraordinário. Viu? Tá tudo de boa aqui. Falou e disse. Vamos lá. Davi Ferreira, do Ocincão. Tão apresentando? Tô. Ele diz. Boa noite, senhores. Renato, pra cada um... Pra um cara de 18 anos, tu acha melhor virar militar aqui no Bochil pelo SpaceX ou ir para a Legião Estrangeira? Porra. Vixe, cara. Tem um resposte. Vem aí, ó. Os 18 anos eu não tenho que ir com a SpaceX, né? É... Como é que chama? Rapaz. É difícil desse... Rapaz. É porque na SpaceX... Teve um debate desse no meu Discord, viu? Pra SpaceX é pra ele ser oficial, né? Depende muito da vocação e do objetivo dele, né? No Brasil, pra ele fazer academia lá de... Não do Exército, né? Não do Exército, mas da Aeronáutica eu preferia fazer Pirassununga do que ir pra Legião Estrangeira. Só que depende da vocação dele. Legião Estrangeira é um comando, é um soldado completo. Ele vai ser um soldado de verdade. Tipo assim, ele vai ser um cara que tem condição de fazer a tateada de inteligência, de infiltração, mina, artilharia, vai pilotar todo tipo de avião, de helicóptero, disparar com todo tipo de canhão, obus. Ele não vai ser... Ele vai ser um Rambo. Ele vai ser tipo um Greyman. Ele vai ser um soldado completo. E fazendo o SpaceX, ele vai ser um oficial superior. Ele não vai ser um praça, né? Entre a Legião Estrangeira e as academias do Brasil, que é a Escola Naval, a Pirassununga e a AMAN, eu só trocaria pela... Pirassununga, que eu tenho. Pela Pirassununga. Porque o cara que pilota... Existe uma demanda da porra. Os Estados Unidos não conseguem, bicho. Tem uma demanda do caralho por piloto. O cara tem uma vida da porra. Tem uma oportunidade no mundo inteiro. A demanda por pilotos é uma coisa absurda. O número de horas que ele recebe na escola... Lá na formação de oficial da aeronáutica... Porra, custa bilhões, bicho. O cara sai com 20 e poucos anos com a formação que um piloto comercial ia demorar 10 para ter, né? Com possibilidades infinitas na iniciativa privada, né? Se ele quer ganhar dinheiro... Nem esqueça o SpaceX, velho. Se ele quer ganhar dinheiro, é fazer negócio de... Como é o nome do terceiro ano lá, para ter acesso a... A Agulhas Negras. Não, Agulhas Negras é do Exército. Ele tem que fazer isso da aeronáutica para pilotar, né? Tem uns caras que fazem a mão e depois vira piloto de helicóptero, não sei o que e tal. Mas é mais difícil. Aí já é o esquema fechado do caralho. Como é que chama o ideal? É fazer direto a porra lá da aeronáutica. Se for para ganhar dinheiro, esquema da aeronáutica. Se for... Mas o cara tem que ser crânio, viu? O cara tem que ser crânio para caralho. Fala tu. É. É um vestibular difícil. Porra, se você vai fazer um vestibular para um negócio, que em cinco anos você vai a qualquer lugar do mundo ganhar uma sala de juiz. Claro que é difícil, todo mundo quer, não é isso ou não? Falou. É, exatamente. Quem não quer? Porra. Pois é. Agora, Legião Estrangeira, você não precisa ser crânio, não. Você precisa ser macho. Submergir em merda, você está em forma para correr 20 quilômetros, não é isso? Carregando 20 quilos. Isso. É outras coisas. Tem que ver a vocação do cara. É isso. Tem gente que ganha dinheiro dando a bunda. Tem gente que ganha dinheiro jogando videogame. Tem que ver a vocação do cara, não é isso ou não? Você não tem como... Eu também acho. Eu ganho dinheiro jogando videogame. Você conhece ele, né? Exato, também. Eu concordo, eu concordo. Eu ganho dinheiro. Eu tenho várias minhas vocações também. Eu sou um bom comunicador, estou aqui por isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu me acho bom. Ah, você garante, coruja aí, rapaz, está doido. É, eu me garanto aí na comunicação. Não sou um tão bom mediador assim de live, mas... Caiu a live? Não, caiu não, mano. Está firme aí. Caiu não, pô. Eu estou assistindo aqui. Eu posso só comentar isso aí? Cara, esquece esse negócio de Exército e Legião Estrangeira. Vai fazer... Ih, está travando aí. Está travando para tu também, Renato? A voz do Tricel, não? Eu dei umas travadas aqui. De se foder. O meu rubro é melhor, né? Ô, Tricel, travou aí, velho. Estou dizendo que quanto menos insalubre... Continue. Estou dizendo que, em vez dele ir para esses lugares, para ele fazer uma Senai Piozinha, consertar uma geladeira, consertar split, fazer um curso profissionalizante. Porque, a não ser que ele queira ganhar muito dinheiro para sustentar uma honradinha. Porque o cara, mas solteiro, eu acho que até três contos está bom demais. Quer mil para investir, mil para custo de vida e mil para lazer, está bom demais, velho. E aí, aquela coisa, né? Eu não sei se ele tem essa carência por se foder, né? Que ele morrer nos tiros lá, né? Porque eu não vejo vantagem, não, velho. Eu acho que o cara tem que buscar o conforto, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém, de boa, que nem eu aqui, na minha, conversando com os amiguinhos, né? Amoedo e Coruja, não é não? Falou disso, mano. Mas é minha opinião, minha opinião. Vocação, mano. Tem uns caras que querem, não tem jeito. É, tem jeito não. Quer as medalhas, né? É, vocação, o cara quer. Beleza, tem jeito para tudo, velho. Eu quero um milhão de Game Score no Xbox. Eu quero um milhão de Game Score no Xbox, eu estou buscando, né? Não é isso aqui, não. Sim, exato. A vocação do cara, mano. E aí, vai de cada.